O secretário de Defesa americano, Leon Panetta, se reuniu nesta segunda-feira em Washington com o ministro da Defesa da China, Liang Ganglier. Panetta ressaltou que o bom relacionamento da China com os Estados Unidos é fundamental para o mundo. Reconhecemos que os Estados Unidos e a China nem sempre concordam em todas as questões, mas acreditamos que o diálogo é fundamental para evitar mal-entendidos e equívocos perigosos que possam levar a uma crise. Recentemente, os Estados Unidos se envolveram em uma crise diplomática com a China após o ativista Shen Guangcheng, um crítico do governo comunista, se refugiar na Embaixada Americana em Pequim.